Fala pessoal, galera do Jumbismo, tudo jóia? Estou aqui hoje para parabenizar o Paulo Sérgio pela marca de 11 anos já da Aquarismo Jumbo Eu até venho aqui não só parabenizar, mas agradecer também todo o empenho do Paulo Sérgio Que com certeza ajudou a fomentar muito nosso hobby, nosso hobby dos jumbos Com certeza um dos que mais crescem no Brasil, no mundo E muito disso no Brasil que se deve ao Paulo Sérgio Principalmente pelo conceito que ele trouxe de que peixes não são só ornamentos Eles são também os nossos pets, animais e estimação Então eu tenho certeza que vão ter muitos anos de comemoração e de existência do Aquarismo Jumbo Tamo junto pessoal, um abraço forte a todos e porrada neles!